Vai cantar, mas eu ouço não bater Levante as suas mãos É muito simples Hoje eu vim aqui Pra dizer que não aguento mais Diga isso Não aguento mais Olhe para os lados, Deus Diga Olhe para os lados, Deus Só vejo escuridão Mas eu ouço um bater Então deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Diga Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei o teu chamar Que eu peguei Deixa o Senhor entrar Ei Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Levante as suas mãos Diga, deixa o Senhor entrar Diga aí Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Eu ouvi o teu bater Eu escutei Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Deixa o Senhor entrar Minha casa agora é sua Diga Diga, hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Hoje eu vim aqui Pra dizer que não aguento mais Não aguento mais Não aguento mais Ei Não aguento mais